Não, para, agora eu vou assistir. Chega de Luciana Gimenez, eu já falei, ela não é um robô, ela só parece um robô, tá? Ozzy, pega o Denis pra mim, Ozzy, pega o Denis! Aê, bom menino! Tá, nós aí não tem o que fazer, acho que eu vou tomar um Biddy Night aqui, né? Só pra dar alegria e assistir uma televisão, né? E aí, Boninho, tudo bom? Pô, vem aqui qualquer dia assistir TV, cara, pô. Você gosta de tanto de televisão, vamos ver TV, vamos dar umas porcaria aí na TV. Meu Deus do céu, cara, não acredito que tá acontecendo isso na política. Cara, vai acabar o país. Ah, Boninho, vocês vieram aqui, jura? Vamos lá, vamos falar sobre coisas fúteis na TV. Exatamente às 7h30 da noite, horário de Brasília, uma notícia bombástica. Ih, olha lá, agora é sério. O dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, conta ao ex, ao presidente Michel Temer. O Boninho já tirou o Temer, já, né, o ex? Foi assim que ele dançou, ele chamou a Fátima de ex-esposa. O que é isso? Olha só, olha onde que tá, onde que tá aqui, você tá vendo, né? Todo dia eu passo ali, dou um beijinho na minha foto com a minha esposa. De tanto que a pessoa é nóia, todo dia ela dá um beijo na própria foto. Eu parei assim, olhei e aí tá, pô. Assaram o que, né? Aqui, ó. Gente, esse cara tem uma energia boa, né? Uma coisa que emana. Depois a gente fala que a gente é paranoico, né? Algo que fizeram com a minha foto. Ah, vocês caram? É, passaram aqui, ó, a unha, alguma coisa no meu pescoço. O cara tá arrumando confusão porque fizeram um risco na foto. Se bobear foi ele mesmo que fez, ele não lembra. Você acorda de manhã com um corte no teu pescoço, o que que é? É uma brincadeirinha? Caramba, que coisa grave, hein? Só falta, não, agora eu vou ter uma recaída. Vou voltar pra Cacolândia depois dessa. Segundo a assessoria, ele está viajando. Eu votei na... o que que tem? Você votou na... ninguém perguntou, meu. Bom, o presidente aqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia... É legal que a mulher atrás, bota o bagulho, eu votei na Dilma e ela esconde a própria cara com papel de vergonha, né? E disse que é preciso conhecer um pouco mais do noticiário. Gente, que desperdício de tempo na televisão. Creve o negócio mais útil. Tipo, eu vendo brigadeiro, dá um telefone. Ela vai adorar comer esse óbito. Lá vem a Ana Maria Braga fazendo as gororobas dela. Não, eu não vou adorar. Não gosto de abóbora, não gosto de abóbora. Nossa, que isso, ela tá recusando a comida da Ana Maria Braga. Eu faço um negócio desse aqui, convido essa moça, que eu amo tanto e admiro tanto, e chego aqui, o santo dela não come abóbora? Ela não come abóbora, coitada. E eu não como a Ana Maria. Pra visita que come, né? Visita que come, nhoque, né? Me dá um prato pra mim. Olha a cara da outra, querendo dizer que tá bom. Não, claro que não. O problema é meu. Pra Thaís Araújo rejeitar alguma coisa, é porque essa comida deve tá ruim, né? Porque, pô, ela não rejeitou nem o netinho de Paulo. Morde. Assopra. Ela tá fantasiada do que? O chamado? O que que ela tá? Fronha. Oh, morde fronha! O que é morde fronha? Deus, a cara aí! Ah, esse daí atende pela porta do sul. O programa do Porchat, basicamente, existe pras pessoas dizerem pra ele que ele dá pinta, né? É isso. Pra ele não sabe ainda. Primeiro passo importantíssimo é que o ministro Edson Fachin revele se homologou ou não. Mano, o cara dando as notícias desgracenta de Brasília. E o pessoal jogando contra o strike atrás. Tem aquele leve seu filho pro trabalho, né? O cara levou o moleque no Rio, o cara plugou ali um videogame na televisão. Tem um filme na televisão agora que é negócio de Way 13. Way 13? Ah, 13 Reasons Why. Como é que é? 13 Reasons Why. É o inglês do Silvio. Tô no quarto capítulo. Tem uma moça bonita até. Parece que ela é que vai se matar. Ela já se matou. Começa a série quando ela morre. Ah, ela já se matou. Ele tá no quarto capítulo e não entendeu porcaria nenhuma. É, ela tá contando porque ela se matou. Sim, sim. O cabelo de guaximim do Silvio, gente. Nunca foi dessa coisa. O que que tá acontecendo? Ah, mas vocês jovens não fazem besteira? Vocês sabem também quem tá mais louco, né? Ele ou Ana Maria Braga, né? O serviço. Mas o que que ela tá aprontando agora, véio? Hoje a gente tava em dúvida aqui com relação a o que fazer com esse ferro de passar roupa, né? Isso daí, mas nem no presídio os caras fazem um negócio desse. Do nosso negócio aqui. Vai, ó aquele queijo tá com carvão grudado. O negócio vai dar certo, viu, Louros? É. Qualquer dia a gente vai vir aqui gravar. Que legal, Ana Maria Braga explodiu. Quem nunca? Ai, caralho. E foi bom que esse cara foi profissional, né? Ele olhou a foto e descreveu justamente o que tem nela. Ai, caralho. Ele vai revelar agora. Ah, esse programa é legal. Vitória, há um tempo atrás você sentiu falta de algumas peças do seu vestuário. Sim. Em especial as peças de cor azul, né? Justamente eu trouxe aqui pra você pra te revelar que eu dei um sumiço em todas as suas roupas azuis. Qual é o motivo de sumir azul? Porque eu não quero que você seja confundida com a baleia azul. Agora o bullying foi elevado ao nível máximo. Não, eu tô falando sério. Lógico, não tem sério. Você não tá falando que você tá no programa do João Kleber. Eu vi uma notícia, eu vi morte de pessoa por conta da baleia azul e eu não podia deixar você correr esse risco. Olha o que que a pessoa se humilha pra tá na televisão. Tô falando do João Kleber, que tem um programa na RedeTV. Olha que legal. Esse programa devia ser só Ana Maria Braga, que é toda hora Ana Maria Braga. Não dá pra passar uma camisa, né? Ué, de repente dá. Uai! Tá ligado o que que a Zé Marófila se queimou, velho? E eu pensei que a Ana Maria Braga já tinha se queimado com a Thaís Araúz. A coisa tá complicando a cada passada de matéria, tá ficando mais difícil. Não pode botar a mão atrás. Isso foi uma coisa que você descobriu hoje, que não pode pôr a mão no ferro. Que a parte da Lunguila se matar no programa, né? Sem querer. Mas o sentido é esse. Pode ver que o Edmundo tá animadão já. O Edmundo tava certo. Não, eu não tô certo, não. Vocês jornalistas estão certos. Ih, rapaz, vai sair porrada, hein? Não, você... Edil, você... Dá um 404, not found, ali, no PVC. BBB, dá um delay. Sempre contra, sempre contra. A última palavra tem sempre que ser do PVC. Não, não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Esse aí é o Edmundo do Palestra, velho, na época do Parmeira, que socava todo mundo. E acho que, assim, a gente pode entrar na questão... Pra que você mandou mensagem pra ele? Se você ouviu em alto e bom tom. Eu não ouvi em alto e bom tom, Edmundo. Mas você não ouviu repetir aquilo? Ih, caramba, é a Fox? Isso é o caso de família. Edmundo, desculpe. Não, não desculpo. Eu não desculpo que não é a primeira vez que você faz, Perecer. Edmundo, chateadíssimo. Tipo, dono da bola. Que eu não quero saber, não. Não quero, não. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo que não é a primeira vez. Mano, o Edmundo tá ignorante no último grau. Já ele vai picar a mão nesses dois tontos. Começa agora o programa sensacional. Opa, agora sim, ó. Ah, gente, isso aí é o que ele tem de melhor atleta, ele é igual brasileiro. Se tiver a definição de vergonha alheia, é isso? Tem convidado pra eu matar o churuba. Churuba, né? Que é um tema leve, assim, pra um domingo à tarde. Depois de uma semana ela volta a outra casa. Não é arregaçada, não podia nem sentar. Esse balé, eles pegam qualquer um na rua junta. Mano, vergonha alheia, meu. Ó, ele chegou. A banda do Chico Louco junto com o balé do Debilóide e juntou tudo, meu. Desgosto que dá isso, né? Ele tem a coragem de se chamar de sensacional. Tinha que no máximo chamar, pô, legalzinho, meia boca. Pô, juro, me deu vontade de fazer cocô esse negócio. E vou aproveitar, vou desligar e vou fazer cocô mesmo. Tchau, gente. Ai!